É de noite, estamos no ar e olha só, você já sabe muito bem, nós já falamos disso aqui, já até mostramos alguns memes, mas a onda desse meme não para. Tô falando daquele meme do caixão. A gente até zoou aí umas coisas que a gente, a gente tomou tombo, andou fazendo umas coisas e até zoamos o meme. Ah, tem memes do Lego. Tem do Lego. É sensacional. O Kim Gong Jun, aquele canalha lá, que é o ditador da Coreia, começou a ser internado, já fizeram esse meme aqui também. Tudo demais, velho. Eu queria muito que minha avó ainda estivesse viva, podia morrer logo depois, mas aí eu contrataria eles. Seria um velório muito mais legal. Ai, que horror. Seria demais. Aliás, eu sou fã do meme, o Brasil todo é fã do meme e ele topou, vai falar com a gente agora, ele tá lá em Gana, ele é o dono da empresa que faz essas danças tão elegantes, carregando o defunto dos outros. É o Aidu, direto de Gana, não é isso, Aidu? Sim, eu sou famoso, eu sei, eu sei que eu sou famoso no Brasil e em todas as partes do mundo. E em Gana, eu sei que as pessoas agora, eles estão reconhecendo a fama, eles estão chamando para entrevistas e tudo. Sem dúvida, você está famoso, não só aqui, como no mundo todo. Mas isso é comum, porque a gente gostou tanto disso, a gente achou isso divertido, porque isso é uma coisa estranha para a gente. Ninguém fica dançando no velório dos outros, ainda mais carregando o caixão. Isso é comum aí em Gana? Meu negócio é, no começo, não é comum em Gana, nós somos os primeiros que começamos, e agora é comum, nós temos tantos pessoas que estão tentando copiar, que estão trabalhando com diferentes motores e coisas. Você foi pioneiro nisso, então, você praticamente criou uma moda, você criou uma dança, você criou um jeito novo de dançar, você é o Michael Jackson dos difuntos, parabéns. Mas as danças saem no improviso ou tem ensaio antes? Como é que é o ensaio? Sim, nós fazemos reels, especialmente no dia e no dia, no dia e no dia, no dia e no dia. E antes de ir para o campo, nós fazemos reels todos os dias, no dia e no dia. Nós temos dias de mercado para a FEMRA, então, no dia e no dia, no dia, no dia, no dia, no dia e no dia e no dia, 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 no dia e no dia e no dia e no dia e no dia. Deixa eu fazer uma pergunta? As roupas de vocês, vocês têm estilista? Como é que funciona? Como é que funciona? É demais, meu Deus. Como é que funciona? As roupas são demais. Nós temos diferentes tipos de atas que nós usamos e no dia 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 e moveu. com os braços e as coisas. E essas vestes e as coisas. E as vestes e as coisas. E eu sei que... É muito, muito difícil. É demais, é demais! Usar as ferramentas e atas para o trabalho. Olha, você faria muito sucesso aqui no Brasil se em vez de funeral, levar seus dançarinos num baile funk. Porque sempre tem alguém que sai morto de baile funk. E aí você não pararia de dançar. Você já sai carregando eles. Aliás, como é que vocês selecionam os bailarinos aí para a equipe? Como é que vocês fazem para selecionar? Tem uma seleção? Como é? Eu escolhi meus meninos, sabe? Eu já disse a gente que tem 100 meninos que trabalham. Por agora, 95 deles são homens e 5 deles são homens. Então... Eu não faço audições. Você só vem... Você pode vir qualquer momento. Eu vou te dar uma forma para se sentir. E então... Você começa a trabalhar. Os longos vão estar no trás. E os médicos vão estar no trás. Os médicos vão estar no trás. Do treino. E aí você vai. Muito bom, Edu. Agora, o que me surpreendeu é que o Amaral faz parte da sua equipe. Eu não sabia que... É igualzinho! Ele está lá. Faz parte da sua equipe. Não sabia que o Amaral sabia dançar. Agora, você tem alguma pergunta, Léo? É... O difícil é pela cara do Amaral saber se está vivo ou morto, né? Que aliás, o Amaral já trabalhou... Deveria estar dentro ou fora do caixão, né? Aliás, o Amaral já trabalhou de coveiro em cemitério. Agora, está dançando nos funerals. Você tem alguma pergunta aí, Léo? Cara, eu tenho uma. Edu, ele... Vocês ficaram famosos no mundo inteiro. Eu gostaria de saber se tem alguma celebridade que você gostaria de ter no seu time, trajando esse uniforme, belo uniforme e carregando um defunto no ombro. Sim, é uma celebridade internacional que vai parada com a minha equipe. Sim, eu acho que eu vou escolher Oprah Winfrey ou Ronaldo ou Ronaldinho. Sim, eu acho que... Eu acho que Ronaldinho também vai ser o melhor. Sim, sabe? Em termos do sorriso, como ele gosta de sorriso. Eu gostaria disso. Olha, você levantou ótimos nomes. É melhor ter a Oprah e o Ronaldo, o fenômeno, carregando o caixão que dentro dele, que eu não sei se vocês aguentariam levar durante o velório. Agora, eu quero agradecer vocês terem topado falar com a gente aqui. Muito obrigado. Quando isso tudo passar, vem para o Brasil. E saiba de uma coisa, eu já fiz o meu testamento e no meu testamento eu deixei registrado que quando eu morrer, eu quero que vocês levem o meu caixão dançando. Tá? Tá anotado e tá registrado. Então, ano que vem eles vêm para o Brasil, né? Para esse trabalho. Sim, nós gostaríamos de vir. Sim, nós gostaríamos de vir, sabe? Desde que vocês têm escrito o seu mundo, nós não temos problemas. Sim, nós vamos te inserir. Para que no futuro, quando vocês não sejam mais, eles vão apenas chamar para nós e eles vêm lá. E eles vêm para o Brasil. Mas no próximo ano, se eles querem nós estarmos lá, nós não temos problemas. E os colonistas, nós estamos lá em qualquer momento para vir. Muito bem, vamos lá agora. Sensacional. Vamos começar. Valeu, pessoal. Vamos começar com The Noite. Vamos lá. Vai, tio.